Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Diego e o bom galera está entrando no ar A nossa primeira edição desta sexta-feira, sexto miserável Como sempre, com muitas informações para vocês Então já chega, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante Quem for novo no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações E claro, sigam minha conta pessoal no Instagram e também a do Futebolaço Podcast Beleza? Lembrando aí que nós temos rodada do Cariocão já amanhã E você que é bom de palpite, stake.com É, o link aqui no primeiro comentário fixado Utilizando a palavra promocional Futebolaco Você ganha bônus, eles dobram o seu primeiro depósito, tá? A stake é o mais gigante mundial Empresa séria que está aí patrocinando vários campeonatos pela Europa Agora no Brasil virou patrocinadora máster do Juventude Também é patrocinadora máster da equipe do Everton na Inglaterra Então uma gigante mundial aí com excelentes cotações e odds no mercado Dá uma olhadinha lá na plataforma deles Mas use o cupom Futebolaco para você poder apostar, tá? É mais uma opção aí para você poder estar se divertindo, beleza? Stake parceiraça aqui do canal Futebolaço Dito isso, vamos galera partir agora para as informações O dia está muito agitado, tem bastante novidade Primeiro, o Shakhtar Donetsk fez o anúncio de forma oficial Da compra do Marlon Gomes, tá? Tudo acertado, essa informação trouxe para vocês ontem aqui no canal Mas já é oficial O Shakhtar já acelerou e anunciou lá O Vasco, pelo menos no momento que eu estou gravando, às 2h39 Ainda não fez esse anúncio oficial Acredito que deve fazer mais tarde hoje ainda, tá? O jogador foi vendido por 12 milhões de euros fixos E mais variáveis que podem chegar a 16 Duas devem ser batidas com muita facilidade Na temporada agora é 23 para 24 e 25 para 26 Se o Shakhtar se classificar Champions League O Vasco ganha 1 milhão de euros nessa primeira temporada Classificou para a Champions na temporada seguinte Ganha mais 1 milhão de euros O Shakhtar Donetsk é a camisa mais pesada lá da Ucrânia Há 14 anos de forma ininterrupta O Shakhtar se classifica para a Champions League Então, muito facilmente, o Vasco deve ter essa adição Nos dois próximos anos aí De 1 milhão de euros saindo de 12 para 14 Os outros 2 milhões de euros que podem fazer com que a transação chegue a 16 Aí vai depender das metas de acordo com o Shakhtar for avançando Chegou às oitavas, quartas de final Aí o montante vai subindo Até os 14 é tranquilo de bater Os 15 e 16 dependem aí de outros gatilhos um pouco mais complicados O Shakhtar vai pagar o Malão Gomes em 3 parcelas de 4 milhões de euros Essas informações complementares Quem revelou foram os companheiros do Globosport.com O Vasco acertou, virando a chave aqui A contratação em definitivo do lateral esquerdo Vitor Luiz Jogador de 30 anos de idade Revelado na base do Palmeiras Jogou no Botafogo Tem títulos importantes com a camisa do Palmeiras Como Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Paulista Depois foi emprestado a equipe do Ceará Estava no Coritiba Ano passado fez 46 jogos Marcou 4 gols Mesmo sendo lateral esquerdo O Coritiba foi rebaixado E ele pediu para não ser mais utilizado Porque ele não queria, né? Ficar no Coritiba para jogar a segunda divisão Até pintar uma proposta O empresário dele é o André Cury E aí o Vasco chegou agora interessado E acertou com o jogador Como a relação entre o Curitiba e o Vasco é muito boa O contrato do jogador foi rescindido E ele chega em definitivo ao Vasco Vasco que emprestou ao Figueiredo Para a equipe do Curitiba Inclusive o empréstimo tem passe fixado Se o Curitiba quiser Pagando 3 milhões de euros ao final da temporada Pode ficar em definitivo com o Figueiredo Figueiredo que marcou gol ontem Na vitória do Curitiba E foi eleito o melhor em campo Quem também marcou gol E foi eleito o melhor em campo Na vitória de 1x0 Da equipe do Goiás Foi o Juninho Não sei se isso estava no vídeo Que eu gravei e acabei excluindo Enfim, mas Os jogadores da nossa base Que estão para outros clubes Estão indo bem Juninho agora também O Figueiredo Informação foi divulgada de primeira Pelo companheiro Venê Casa Grande Confirmada pelo GE E por outros veículos Até aproveitando Dando a minha opinião Aqui sobre o Vitor Luiz Eu vejo com bons olhos A contratação do jogador Eu explico por que Não é para ser titular Ele é reserva Do Piton Então é um jogador Que vai jogar Vez ou outra O Piton Dificilmente é substituído E dificilmente Também se lesiona Então eu acho Que é um jogador Muito experiente Jogou por camisas pesadas Já tem 30 anos de idade Faz 31 anos Nessa temporada Então eu acho Que é um jogador pronto É um jogador que bate Falta Cruza bem Acabou nos últimos anos Com mais escolhas De carreira Eu acho que o Vitor Luiz Tem bastante qualidade Mas acabou caindo Em barcas furadas Jogou no Ceará Jogou no Ceará Fraco Que caiu Jogou no Botafogo Fraco Caiu Jogou no Curitiba Fraquíssimo Que caiu Tem um pouco a ver Com um pouco da queda Também do Vitor Luiz Mas o Vitor Luiz Foi muito bem no Botafogo No Palmeiras Tanto quando ele vai bem No Botafogo O Palmeiras Traz ele de volta Ele é importante Joga como escolha Um período no Palmeiras Depois com algumas movimentações Ele perde um pouco de espaço Volta Ao Botafogo Já em 21 Naquela fatídica temporada Lá Do Botafogo Tá Então Boa sorte ao Vitor Luiz Acho que é um bom reforço Sim Para a composição De elenco Com isso O Julião Cai aí Para a terceira Posição E o Leandrinho Segue ali Como sombra Lá No Sub-20 Tá bom O Ramon Dias Detectou essa carência Não conseguiu sentir confiança No Julião Tá bom Então Tá feito o registro Aí Vitor Luiz É o quinto reforço Do Vasco Acertado Para a temporada Adson David João Vitor E Robert Rojas Foram os quatro primeiros Vitor Luiz O quinto Quem deve estar Entre sexto E sétimo São dois jogadores Uma negociação É fácil E tá bem Já em reta final O volante Chileno Pablo Galdames Deve ser o novo Reforço do Vasco O jogador pertence Ao Genoa da Itália Tem contrato Até junho De dois mil E vinte e quatro Pode ter Se não Pré-contrato Mas o Vasco Que é o jogador De imediato E ele tá chegando Ele tem vinte e sete anos Faz vinte e oito anos De idade Em dezembro Então é um jogador Com uma idade ótima Um jogador maduro Tá chegando aí Para ser primeiro volante Desse elenco do Vasco Para brigar por posição Junto com o Zé Gabriel O Pablo Galdames É jogador de seleção chilena Ele é revelado Pela União Espanhola Vai ao Vélez Vai muito bem No Vélez Nas temporadas Dezenove, vinte e vinte Passa a ser convocado Para a seleção chilena É vendido Para o Genoa No Genoa Nas temporadas ali Vinte e dois E vinte e três Ele não conseguiu Performar tão bem Foi emprestado Para a Cremonense Da segunda divisão Da Itália E retornou ao Genoa E agora Tá chegando ao Vasco Segundo apurou O companheiro Lucas Pedrosa O Vasco deve fazer Uma compensação financeira Para pegar o jogador Cinco meses antes Do contrato acabar Na casa de duzentos mil dólares Mas o César Luiz Merlo Jornalista Crack, fera, argentino Assim como o Pedrosa Também é um crack brasileiro É... A informação dele É que ele pode chegar Sem custos Sendo sem custos Ou com custo O custo é baixo É um jogador experiente E é amigo do Medel Inclusive eu vou deixar Passando para vocês Aí na tela Há uns dois anos atrás Três anos atrás Mais ou menos Teve uma polêmica Que jogadores Da seleção chilena Foram flagrados Com mulheres Lá no hotel Deu um merdelê danado Alguns eram até casados E aí o Medel Estava envolvido na história O Arturo Vidal O Pablo Galdames Teve alguns outros jogadores Também ali Deu mó confusão na época Ameaçaram Afastando os jogadores E tal Então o Medel Vai ter um companheiro De seleção chilena Alguém que ele tem Uma relação Até de fazer coisas Juntos aí No extracampo Tá Então jogador experiente Aí rodagem Com seleção chilena Então é mais um reforço Que está praticamente Acertado O Genoa Também é uma equipe Da 777 Então essa negociação Vai ser fácil Deve ser anunciado Aí essa semana Ainda Tá Então o Pablo Galdames Caminha pra ser O sexto reforço Do Vasco E o Juan Esforza Vasco e Nils Old Boys Acertam os últimos detalhes Deve estar sendo O sétimo reforço O Esforza Vem pra posição Ali do Marlon Gomes Ele é mais segundo volante Apesar de também Poder jogar de primeiro Mas é mais Segundo volante O Pablo Galdames Já é pra posição Ali Que seria o Cuejar Negociação Não avançou Então o Pablo Galdames Chega pra essa situação Com isso O Vasco Vai abrir Vai precisar Abrir espaço Na lista de estrangeiros Porque já Contratou O O Rojas Tá aí Acertado agora Com o Pablo Galdames E com o Juan Esforza E já tinha uma galera No elenco O Capas O Vasco Vai tentar emprestá-lo Não agradou O Vasco Já tem 5 zagueiros Que confia mais Dentro do elenco Então o Capas Pintando Proposta Vai sair Assim como O Morejano Que já bateu o pé E disse também Que não quer ficar Tá Então essas foram As novidades aí De mercado O negócio tá bem quente Bem agitado Hoje aí Tá bom Então quero te ouvir Deixa a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Do que vocês acharam Das informações Curtiram? Pablo Galdames ali E Vitor Luiz E o Esforza também O negócio tá próximo De ser selado Beleza? Quero te ouvir Deixa a sua opinião Aqui embaixo Nos comentários Além, claro Da oficialização Já da contratação Do Marlon Gomes Junto ao Chá Tardonex Valeu? Tamo junto